Vocês não estão entendendo, é inacreditável O Matheus andou quase mil quilômetros com o carro Trazendo aqui pra Campo Grande Na minha primeira volta Ela não me quebra E eu acho que o Matheus tá se vingando Das vezes que eu deixei a F1000 sem combustível Porque é inacreditável Ontem eu dei uma volta com ela Agora cedo peguei pra vir abastecer E simplesmente, ó como que tá os pneus Ela não tá virando, ó Cada pneu tá num canto Cara do céu, que B, ó Eu tava vendo aqui Com o pessoal das motos que tão no posto Olha a situação Da barra de direção dela Entortou todinha Aí eu não sei Se eu cheguei na sorte aqui no posto Ou se ela acabou De estragar Basicamente Agora tô ligando pro Denilson Que é o nosso mecânico aqui da Land Da Land Car Vou estacionar ela no canto Chamar um guincho Porque ela não sai Ela não sai, não E olha onde que ela estragou Tava abastecendo ali Na Na bomba de diesel Aí eu vim fazer a curva aqui Ela não fez a curva Ela tá simplesmente no meio do pátio Do posto aqui Do parque em Campo Grande É a gurizada É a lida do carro antigo Já vai dando like aí no vídeo Pra ajudar a nós Porque essa semana não tá fácil não A F1000 tá ajeitando Já tá arrumando Aí a F1000 fica pronta Quem que estraga A Defender Mas é bom até Que a gente já arruma isso A gente vai pro goleiro da trilha A gente vai fazer a trilha com ela Então a gente já deixa tudo no jeito Pra ela Pra ela ficar perfeita pra trilha Eu vou ajeitar agora Vamos ver o jeito Pessoal Não tem jeito Não dá pro carro ficar aqui no meio do pátio Tá E também não dá pra Não dá pra Ninguém empurrar Basicamente vai fazer uma força Então Eu vou ter que encostar ela de algum jeito Então eu vou dar uma ré Não tem jeito Eu vou dar uma ré nela Não sei se eu vou pra frente Não sei se eu vou pra trás Aonde que eu deixo Vai forçar ela Fazer isso com dó Mas não posso deixar o carro aqui no meio Ó Você vê que ela trava Nossa senhora Tô fazendo isso com dor no coração Tô virando tudo ó O volante tá todo virado E até o navio Nossa senhora Vou deixar ela aqui Acho melhor Aí ó Tá toda travada Toda travada Acho melhor deixar ela estacionada ali Ou aqui Acho melhor deixar aqui Porque ela é muito trambolhão Deixar do lado daquela S10 Aí ó O volante bobim, bobim, bobim E ela tava com uma folga muito grande Tava com uma folga muito grande Até falei pro Matheus Vamos alinhar Vamos alinhar Balancear ela E aí aconteceu isso Acho que eu vou por ela ali dentro Vou por ela ali dentro Aí aqui ela fica reto E a gente chama o caminhão Vira na dificuldade Vira na dificuldade Não era o ideal Tá Mas o carro tava no meio da pista do posto Ia atrapalhar todo mundo Deu pra deixar ela aqui Ó como ela tá Toda riada Meu Deus Mil milhão de anos depois E aí Denilson A felicidade do homem Vindo me atender Bem na hora do almoço Cara, então Eu simplesmente tava abastecendo Na hora que eu fui virar pra sair Ela travou E aí você vê que Tá toda envergada aqui Ficou bem bonitão, né? E aí na barra mesmo? Ou tem mais coisa? Porque o Matheus andou Deixa eu pegar a cara Porque o Matheus andou Quase mil km com ela Eu dei uma volta na cidade De boa Na hora de sair Ela travou Tak, frejde-me Até Até O que? 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 Aí a barra pessoal. O que? O Denilson deu uma arrumada nela aqui para a gente pelo menos conseguir sair com ela. E aí a gente vai levar ela lá na oficina para trocar a barra e colocar também um suporte, uma proteção para ela não envergar mais que está sem. Ela já tem uma proteção aqui, né? Que é a proteção dela. Mas aquela de não envergar, o Denilson está falando que ela está sem. Aí vamos, pelo menos conseguir levar ela para lá. E aí é isso pessoal. Vamos aproveitar, ver se está tudo certo para a gente ir para a trilha. O Denilson deu uma salvada aqui na gente. E deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Mais um perrengue aqui com a Lande. Siga as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. E vamos deixar a Lande prontinha aqui para a trilha. Fechou? Até mais. Tchau. 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 Tchau.